O Amor Veio com um sonho bom Eu quero fugir Eu quero fugir Eu quero fugir Eu posso fugir com você Porque eu me apaixonei Só o amor Vive em meu coração E nunca mais vou deixar de amar Você Diz pra mim Que não pode me esquecer E que pense em mim O quanto eu penso em você Eu quero fugir Eu quero fugir Eu quero fugir Vou fugir Eu posso fugir com você Porque eu me apaixonei Só o amor Me veio meu coração E nunca mais vou deixar de amar Você 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 Eu quero fugir Eu quero fugir Eu quero fugir Eu posso fugir Eu posso fugir com você Porque eu me apaixonei Só o amor Só o amor E nunca mais vou deixar de amar Você Você Eu quero fugir Eu quero fugir Eu quero fugir Eu quero fugir Você 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 Eu quero fugir Eu quero fugir Eu quero fugir Vou fugir Eu posso fugir Com você Porque Me apaixonei Só o amor Só o amor Vivei Meu coração E nunca mais Não deixa de amar Você Me apaixonei Só o amor Amém.